Deus amado e querido, hoje é domingo, o dia que as pessoas cheiram para ficar com suas famílias, fazer aquele churrasco, mas muitas famílias agora, Senhor, estão separadas, e eu quero clamar em nome de Jesus, traz essa família, uns para perto dos outros, reconstrua esse casamento, essa pessoa que está solteira e deseja tanto alguém do seu lado, presenteia, Pai, com alguém especial, mas não deixe que ela escolha, porque quando a gente escolhe, a gente escolhe errado, escolha o Senhor para esse homem, essa mulher que tem estado solteiro esperando em ti, posicione-se, Deus, alegre o coração dele, alegre o coração dela, hoje nesta oração, eu quero profetizar um casamento abençoado na vida desta pessoa, que ela possa se alegrar no Senhor, e que dia após dia, ela viva diante de ti, e feliz na tua presença, amém.